Música Por aqui Você viu meus amigos por aqui? Não Porque estávamos caçando borboleta E eu me perdi deles Você aí, Moreni, você viu eles? Sim Você viu? Sim Você viu? Não Salve Amor Sangu Amor Chamu o Samu Mas aqui não tem ninguém com esse nome Por acaso tem alguém aqui de vocês que se chama Samu? Não Mas por que? Não tem nada disso, sua irmã Não sabe o que é Samu? Saamu Não tenho nem a menor ideia do que isso Gente, vou dizer pra vocês o que é SAMU. SAMU é um serviço que os profissionais vão pegar as crianças, vão usar o corpo de prejuízo doente e vão trazer para o hospital uma ambulância. Quem já viu SAMU aqui? E aí, você entendeu o SAMU? Então você falou que SAMU é uma equipe de profissionais que pega o pessoal doente e não vai ser na rua ou em casa, é isso? Isso mesmo! Mas por que eu queria chamar o SAMU? Por que você está doente? Você está com febre, sente-se mal? Nossa, não está com uma artéria aceleração, ele está muito infecciosa. Não, mas nada disso, sua boa. Foi o nove. O nove estava brincando no barranco e ele caiu do barranco. Caiu do barranco? Mas como está o barranco? O barranco está normal, mas o nove está muito machucado. Nossa, pois tem que fazer alguma coisa para ajudar o nove. Que azul? Ah, já sei. E se a gente ligar pelo seu grupo? Mas era exatamente isso que eu estava tentando fazer. Ah, e por que você não fez? Não fez! Por que eu não fiz? 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 Ainda bem que eu não chamei o SAMU. Ainda bem que eu não chamei o SAMU. Só por coisas muito sérias. Porque o SAMU é coisa muito séria. Não é, criança? Eu é tão educada. Não é, gente? Pessoas educadas não ligam para o SAMU com qualquer coisa. Sabia? Liga lá. Ele é educada. Ele é educada. Eu vou até chorar. Não, não, não. Nós temos coisas mais importantes para mostrar o papo. Vocês sabiam que tem criança que tem o SAMU passando trote? Passando trote? Mentira. Passando trote. Que coisa feia. Tanto brincadeira legal para a gente brincar. Do que vocês gostam de brincar? De pé da pé. De pé da pé. De que mais? De que? De coisca. 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 Será que pode brincar em cima de escada? Correr em cima de escada? Não pode, porque Senão vai acontecer um acidente Só podemos brincar com o brinco Muito bem E ao que atravessa a rua, o que a gente tem que fazer? Vai olhar para a rua Dar para um lado e para Outro, certo E quem é que gosta de banhar de piscina? Quem sabe nadar? Todo mundo sabe nadar Olha, não pode brincar Senão só vai nadar Não pode empurrar o coleguinha dentro da água Nem pode fingir que está se afogando Combinado? Então, vamos lembrar uma coisa aqui agora? Só podemos chamar o SAMU Em caso de? Né? Gente, muito bem E nada de passar trote Porque o SAMU é algo muito sério Não é, crianças? Sim Sim Sim, gente Pois é, galera Enquanto Vamos lembrar um pouco do que nós acabamos de ver De falar Quem é que sabe o número do SAMU? O número do SAMU é... 9 e 2 9 e 2 9 e 2 Muito bem É 9 e 2 9 e 2 9 e 2 E como é que a gente pode dar para o SAMU? Na hora de emergência Na hora de emergência Muito bem Porque é uma emergência, sabe? Não Não O avô pensou que está É Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Tchau 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 Tchau